O meu coração é verde, o seu também. Juntos, eles batem no mesmo ritmo. Entra ano, sai ano, é esse verde que une a gente. Eu sei o que você sente, sei o que você entende. Você é oito ou oitenta, tudo ou nada. Não há um grito seu que eu não escute. Não há lágrima sua que eu não sinto. E eu sou um modo de viver, de sentir, de ser. Você diz que eu sou o seu mundo. Mas, na verdade, minha vida é você. Você diz que eu sou o seu mundo. 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 Eu sou o seu mundo. Você diz que eu sou o seu mundo. Você diz que eu alguém é você. Você diz que eu sou o seu mundo. Valme, 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 Valme. Palmeiras, 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 Palmeiras Palmeiras Palmeiras